Parece estranho, sinto o mundo girando ao contrário Foi o amor que fugiu da sua casa E tudo se perdeu no tempo, é triste e real Eu vejo gente se enfrentando por um prato de comida A água é saliva, êxtase é alívio Traz o fim dos dias e enquanto muitos dormem Outros se contossem É o frio que segue o rumo e com ele é a sua sorte Você não viu quantas vezes já te alertarão Que a terra vai sair de cartaz e com ela todos catuarão E nada muda sempre tão igual A vida segue assim, namães enterram filhos Filhos perdem amigos, amigos matam primos Chocam os golpes nas margens dos rios contaminados Por gigantes barcos Aquilo no retrato é sangue e um óleo negro Que bateu na sua porta às sete da manhã Querendo sua atenção Pedindo uma esmola de um simples da manhã Faz uma criança, plante uma semente Escreva um livro que ele ensina ao cudebol A feira é mais que um mero poema É real É pão e circo, veja a cada dose destilada O acidente que alcooliza o ambiente Estraga qualquer face limpa De balada em balada vale tudo E as meninas das barrigas tiram filhos Calam seus meninos Selam seus destinos São apenas mais duas histórias destruídas Há tantas cores vivas Caçando outras peres Movimentando a grife E a moda agora é humilhado Engraxando seus sapatos Em qualquer caso É apenas mais um chato Há que jaz um coração Que bateu na sua porta Às sete da manhã Querendo sua atenção Pedindo uma esmola De um simples amanhã Faça uma criança Prote uma semente Escreva um livro que ele ensina ao cudebol A feira é mais que um mero poema E ainda que a fé e a mania de sair pela tangente Saia pela culatra O que se faz aqui? Ainda se paga aqui Deus deu mais que um coração Coração e lar Deus me abri E o que você faz? E o que você faz? Aqui já é um coração Aqui já é um coração Aqui já é um coração O que você faz? E o que você faz? E o que você faz? Obrigado.